Bate forte o tambor 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 Eu quero tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor Eu quero tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá É nessa dança que meu boi balança e o copão de fora vem para brincar É nessa dança que meu boi balança e o copão de fora vem para brincar As barrancas de terras caídas faz barrigo o nosso rio-mar As barrancas de terras caídas faz barrigo o nosso rio-mar Amazonas, rio da minha vida Imagem tão linda que meu Deus criou Fez o céu amada e a terra uniu os caboclos Construiu o amor Fez o céu amada e a terra uniu os caboclos Construiu o amor Bate forte o tambor Eu quero tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor Eu quero tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor Eu quero tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor Eu quero tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá É nessa dança que meu boi balança e o copão de fora vem para brincar É nessa dança que meu boi balança e o copão de fora vem para brincar Bate forte o tambor, eu quero é tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá É nessa dança que meu boi balança e o palpão de tóra vem para brincar Bate forte o tambor, eu quero é tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor, eu quero é tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá É nessa dança que meu pai balança e o povo de fora me para brincar